Bom, vamos dar início então a nossa segunda palestra. Com muito prazer que a gente recebe o Flávio Muniz, um dos palestrantes mais requisitados quando o assunto é marketing digital e relacionamento com clientes. Realiza palestras e consultorias embasadas em resultados concretos para os clientes. A formação do Flávio é na área de marketing, com pós-graduação em marketing político e propaganda eleitoral pela USP e especialização em marketing digital e estratégias online na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é consultor e mentor de empresas dos setores público e privado, posicionou centenas de empresas nas primeiras páginas do Google, criou relevância para marcas nas mídias sociais e realizou a gestão e treinamento de profissionais de diversas empresas, entre elas o Bradesco, Volkswagen, Masterchef, a Estética Hollywood by Dr. Hay, Souza Cruz, entre outras. É um profundo conhecedor das estratégias que levam projetos e campanhas ao sucesso. Então, é com muito prazer, a gente agradece a disponibilidade do Flávio, muito prazer que a gente recebe ele para falar a gente um pouco sobre marketing de relacionamento. Não é, Flávio? Obrigado. Boa noite, pessoal. Nós sabemos que temos mais de 81 tipos de marketing catalogados. Marketing digital, marketing tradicional, marketing de guerrilha, pinball de marketing, marketing, outbound marketing, marketing político. Então, por que o marketing de relacionamento é o mais importante? Porque ele é barato, ele tem quase custo zero e ele gera lucro para as nossas empresas. Ele gera lucro para os nossos projetos. Então, esse é um assunto super importante e no decorrer da palestra vocês vão entender o porquê da importância do assunto. Primeiramente, eu quero agradecer a UFLA por me receber. Agradecer de coração a equipe da UFLA Júnior, a essa equipe tão calorosa. Me buscaram ontem na rodoviária às 5 da manhã, nem dormiram. Miguel e Júlia, principalmente. Muito obrigado, professor Daniel. Agradeço a todos vocês a presença. Muito obrigado por estarem aqui segunda-feira, essa hora da noite, buscando conhecimento. Sob o tema, fidelizando clientes, vamos ver se o meu passador passa o slide. Vamos lá. Oba. Bom, como o professor disse, eu sou o Flávio Muniz e essas são as minhas medalhas. Medalhas, diplomas, elas servem para quê? Para a gente colocar no peito, depois colocar numa parede, colocar numa gaveta. Não se faz nada com o diploma acadêmico, se você não exerce a profissão, se você não coloca em... não aplica o que você aprendeu e transforma isso em resultado. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme do McDonald's, Fome de Poder, e ele diz lá que existem gênios que nunca foram reconhecidos. Existem pessoas talentosas que nunca chegaram a lugar nenhum, tinham muito talento e nunca chegaram a lugar nenhum. E existiam pessoas muito estudadas, com muita carga acadêmica, mas que não trouxeram resultados. Então, qual é o objetivo? É claro, não estou dizendo para ninguém não estudar. Pelo contrário, temos que estudar, temos que buscar os nossos objetivos, mas sempre aplicar tudo o que a gente aprende, seja em forma de consultoria, seja em forma de vendas, B2B, B2C, ou em forma de conhecimento, compartilhando conhecimento em forma de cursos, de palestras. Então, isso que é interessante. Então, eu sempre trago essas medalhas para mostrar a minha formação, a minha experiência, mas gosto sempre de deixar esse adendo. Nada vale a pena se a gente não praticar, se a gente não entregar o resultado. O produto era o rei. O produto era só esse. Se eu tenho esse, se você não quer, eu não posso fazer nada. Eu só tenho esse. Então, o produto era colocado num pedestal. Logo, dois pensadores do marketing muito famosos, Morgan e Hunt, diziam que todas as atividades de marketing direcionadas a relações bem-sucedidas podem ser encaradas como marketing de relacionamento. E o marketing de relacionamento, ele foi inventado por Regis Machina. Regis Machina foi o mentor do Steve Jobs na Apple. O que ele fez? Ele simplesmente entendeu que quanto mais informações você entrega para o seu cliente, quanto mais você municia o seu cliente de informações, de educação, mais ele compra por impulso, ele compra porque ele já se sente seguro em relação àquele seu produto ou serviço. Então, logo, o melhor marketing para o Regis Machina era a educação. Quanto mais o cliente conhece sobre as especificações técnicas do seu produto, quanto mais sites têm qualificações referentes a esse produto, mais o cliente acaba comprando ele com mais rapidez, com mais dinamismo. E, diferente do marketing tradicional, o marketing tradicional, ele impacta novos clientes, pessoas estranhas e leads, como a gente fala no marketing digital. O que são leads? São possíveis clientes, não são nossos clientes ainda, são possíveis clientes, podem se tornar. Um lead, hoje em dia, é um cadastro, é um e-mail, é um lead. Então, o marketing tradicional, o marketing digital, inbound marketing, impacta pessoas novas. Já o marketing de relacionamento, impacta clientes ativos, em 90% dos casos. Por quê? Porque o cliente que chega à sua empresa, o novo cliente, ele tem que ser bem recebido. Então, 90% dos casos, porque a sua equipe, ela tem que estar muito bem treinada para receber esses novos clientes. Vocês concordam? E tem que ter um treinamento. Bom, segundo uma pesquisa dessa empresa norte-americana, a Bain Company, ela realizou uma pesquisa em cima de 360 empresas. E essas 360 empresas responderam o seguinte. 85% dessas empresas acreditam que oferecem a seus clientes uma experiência superior na entrega de produtos e serviços. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que as empresas estão entregando algo a mais para a gente? Não, né? Apenas 8% de nós acreditam nisso. Então, existe um gap entre o que as empresas acreditam e o que nós acreditamos. Bom, o comportamento do consumidor, ele está muito mais ligado aos pensamentos subconscientes que nós temos do que aos pensamentos conscientes. Nós tomamos a atitude de compra por conta do nosso subconsciente. Muitas pessoas não sabem disso. Eu li um livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido Devagar. O Daniel Kahneman, ele é prêmio Nobel em economia, sendo psicólogo. E ele fez um estudo relacionado ao cérebro humano. Como o cérebro humano, ele tomava decisões de compra. E esse estudo, ele está aqui. O processo de decisão de compra, ele é esse passo a passo aqui. Primeiro, a pessoa, ela tem um problema. Vamos pensar no meu problema. O meu problema era a lava e seca. Por que eu precisava de uma lava e seca? Porque eu saio cedo para trabalhar, como todos vocês, cedo para estudar. E volto tarde da noite. Então, eu precisava otimizar o meu tempo. Eu precisava chegar em casa, tirar a roupa da máquina, passar e trabalhar no dia seguinte. Então, esse era o meu problema. Então, o benefício da compra seria otimizar esse tempo. Eu não preciso lavar e secar. Eu coloco lá na lava e seca e ela resolve. E aí, vem as três perguntas fundamentais do processo de decisão de compras. Primeiro, esse produto é confiável? A empresa é competente? E ela vai me ajudar no quê? Essas três perguntas, elas são deste livro que eu falei para vocês, do Daniel Kahneman. E é assim como a gente pensa para todos os tipos de compras que nós vamos fazer. Quando eu subi aqui no palco, a primeira coisa que o cérebro de vocês falou era, se perguntou, foi. Esse cara é confiável? Esse cara é competente? E ele vai me ajudar no quê? Se eu sou confiável e competente e não posso ajudar em nada, vocês simplesmente fecham os olhos e dormem. Como eu estou vendo que vocês estão, assim, com o olho fixo, olhando, me olhando e olhando o que eu tenho para transmitir e falar, quer dizer que vocês ainda entendem que eu ainda posso ajudar em alguma coisa. E é assim que a gente pensa em relação a todos os tipos de compras, aquisições, até novas amizades que nós vamos fazer. Conhecer pessoas novas é esse o pensamento. Confiável, competente e vai me ajudar no quê? Certo? E por fim, o relacionamento, o final. O que acontece depois que eu comprar? Essa pergunta eu não fiz depois que eu comprei a lava e seca. Eu simplesmente comprei e aí esperei quebrar para depois buscar o suporte, a garantia. Então, é sempre legal a gente, antes de comprar algo ou realizar um novo relacionamento, pensar nesses passos que são subconscientes, estão lá dentro da nossa cabeça. Eu falo muito disso no neuromarketing, que é um outro tipo de marketing dentre aqueles 80. Bom, aqui são peças de Lego. As pessoas, elas sempre acham que podem construir relacionamentos coloridos, divertidos e que se encaixem. Mas isso, na verdade, é Lego. Relacionamento é muito complicado. Relacionamento tem que ser muito trabalhoso, tem que ter dedicação. Apesar do marketing de relacionamento ser extremamente barato, a nossa dedicação de pegar e ligar para um cliente, marcar uma reunião, ela exige tempo. Então, isso é só uma brincadeira mesmo. Nós vamos falar agora dos quatro P's do marketing de relacionamento. No marketing tradicional, a gente sabe que a gente trabalha com produto, praça, preço e promoção. Certo? Então, são os quatro P's do marketing tradicional. Já no marketing de relacionamento, o foco total, a importância total está nas pessoas. Então, a gente trabalha com pessoas, performance, como o processo é realizado. A performance é como a sua equipe, os seus colaboradores, eles entregam o relacionamento, como eles mantêm esses clientes ativos na sua base de dados. E, por fim, o produto. O produto a ser ofertado. Ele é um pouco diferente do marketing tradicional, onde o foco é o produto. No marketing de relacionamento, nós, as pessoas, os clientes, são a peça fundamental desse tipo de estratégia. CRM. CRM é uma estratégia muito bacana, que engloba toda essa filosofia do marketing de relacionamento. CRM. Customer Relationship Management. Certamente, gestão de relacionamento com clientes. Diferente do que as pessoas pensam, é uma estratégia extremamente rentável. Rentável. Por quê? No longo prazo, ela mantém os clientes ativos na sua base de clientes. Não deixa com que o cliente fuja para o concorrente. E ela é extremamente barata. Foi assim que foi anunciada a minha palestra aqui. E é assim que funciona o CRM. São estratégias para manter o seu cliente ativo por um longo prazo, pagando, sendo rentável a sua empresa. E, diferente do que as pessoas pensam, ele não é uma ferramenta. E sim, uma estratégia. É uma estratégia que engloba, em algumas empresas, alguns grandes bancos, grandes indústrias. Por exemplo, o Itaú, o Itaú tem uma área inteira de CRM. De pessoas que fazem a gestão do relacionamento com o cliente. Isso é fantástico. Mas, não é só para empresas grandes. Serve para pequenas empresas, para padaria, para açougue, para todo tipo de empresa. Você pode implementar o CRM. Opa! O ERP é o software que faz o CRM funcionar. Planejamento de recursos da empresa. E como funciona esse CRM? O CRM funciona da seguinte forma. Ele, primeiro, ele separa os clientes bons, os clientes não tão bons e os clientes não rentáveis. Ele separa esses clientes em caixas diferentes. Vamos dizer assim. Ele separa esses clientes em níveis diferentes de clientes. Para quê? Para que nós possamos dar atenção aos clientes que mais rentabilizam as nossas empresas. O CRM, a estratégia de CRM é extremamente democrática. O cliente que é mais rentável, ele vai ter mais bônus, mais brindes, mais relacionamento da nossa empresa. Aqui, um gráfico SWOT que diz clientes não rentáveis, clientes rentáveis. Eu vou mostrar isso aqui de forma mais prática. E esse gráfico completo vai para vocês por e-mail, minha apresentação. Quanto mais rentável, quanto mais valor pessoal, quanto mais valor, mais pessoal é o relacionamento. Então, quanto mais rentável é o cliente, mais eu vou me relacionar com ele. E vou me relacionar com ele através de campanhas de fidelização. Um exemplo bem simples. Eu vou numa padaria todos os dias buscar pão fresco. Todos os dias eu vou na mesma padaria. Aí, certo dia, eu cheguei lá e falei, olha, hoje eu vou levar não só o pão, mas eu vou levar um bolo, porque é aniversário do meu pai. O dono, no mesmo momento, pegou uma torta de morango e falou, Tó, leva para o seu pai e dá parabéns para ele. Eu falei, putz, olha só. Por quê? Porque eu sou um cliente frequente. E um cliente frequente deve ser valorizado. Então, o dono da padaria, ele percebeu isso. Ele percebeu que, a partir do momento que você vê um cliente que é frequente à sua marca, ao seu estabelecimento, você deve prestigiá-lo de alguma forma. E um cliente não frequente, o que eu faço com ele? Opa! Quanto menor o valor, mais impessoal é o relacionamento. Gente, não é que você vai maltratar o cliente não rentável, mas você vai impactar ele com mais marketing. Você vai impactar ele com panfleto, com e-mail marketing. Com qualquer tipo de estratégia de marketing tradicional ou digital. Mas, você não vai tratar ele com brinde, porque ele não é rentável ainda para a sua empresa. Então, você vai continuar impactando ele com marketing, para caso ele venha se tornar um cliente rentável, você coloca ele em outra caixa, coloca ele em outra lista. E vocês vão ver como isso acontece. A base de dados, ela é a espinha dorsal do CRM. O que é a base de dados? É a sua lista de clientes. Não importa se seja uma empresa pequenininha, não importa, ou se for uma grande indústria. Você tem que ter uma lista desses clientes que são mais rentáveis. Então, por exemplo, o cara tem uma sapataria, ele é um engraxate. Então, ele sabe aqueles clientes que são mais rentáveis, que trazem mais valor agregado para ele. Ele vai marcar em um bloquinho ou em uma planilha de Excel, aqueles clientes que são mais rentáveis. Ele não pode perder de vista esse cliente que já está... É um cliente ativo, é um cliente que gasta na marca dele, na empresa dele. Então, nós como empresa, como estabelecimento, temos que nos preocupar com essa lista. Flávio, eu posso comprar uma lista na banca de 350 mil e-mails de empresa e utilizar no meu CRM? Não. Tem que ser uma lista quente, como a gente fala no marketing digital. Tem que ser uma lista dos seus clientes. Tem que ser uma lista que seja... Que você tenha conhecimento. Não tem problema se for uma lista pequenininha. O marketing de relacionamento, ele começa assim, com pequenos grupos. Você começa a entender quais são os clientes qualificados, quais são os clientes rentáveis e vai qualificando pouco a pouco. Mas eu vou tornar isso mais fácil. Depois que você separa essa lista em diversos tipos de clientes, o CRM, ele automatiza tudo. E aí é só você tomar um café, que existem ferramentas... Ferramentas, não. Existem estratégias, existem softwares que fazem com que a mágica aconteça. E essa mágica acontece assim, ó. O CRM, ele vai te notificar em cima de cada cliente que você tem, qual é o relacionamento que você deve adotar. Um exemplo. Olha, esse cliente já está há um mês na sua base de dados. Entre em contato com ele. Olha, já faz três semanas que você não manda um e-mail para esse cliente. Marca uma reunião. Olha, esse cliente completou um ano. Um ano que é seu cliente. Um ano que está rentabilizando dentro da sua empresa. Dê um brinde para ele. Olha, esse cliente... A mulher dele faz aniversário segunda-feira. Liga para ele. Olha, percebam. Não é ele que faz aniversário. É a mulher. O CRM, ele é capaz de entender... O algoritmo do CRM é capaz de entender todas as necessidades de relacionamento que a sua empresa tem com esse cliente. E isso que torna o relacionamento rentável para a sua empresa. O que mantém o seu cliente ativo. Isso é fundamental. É muito mais interessante do que a gente gastar dinheiro para impactar novos clientes. E essa ferramenta, essa estrutura, essa filosofia, ela dá a vazão para que nós nos relacionemos com esses clientes a fim de mantê-lo lucrativo por longo prazo. E depois é só correr para o abraço. É ver o ROI, o retorno sobre investimento aumentando de forma exponencial. Porque a partir do momento que o cliente não foge para a concorrência, ele fica a ser o cliente por longo prazo. E isso é cíclico. Isso é cíclico. Ele vai se autoatualizando o tempo todo a fim de aumentar o lucro da sua empresa em relação a esses clientes. E por conta da antecipação, o CRM é muito importante. Ele vai antecipar as suas ações em relação a esses clientes. Ele vai te lembrar. Ele vai te gerar push de notificação para que você não perca o relacionamento. Você não deixa esse cliente sair para a concorrência por conta de falta de relacionamento. E é um detalhe tão simples. É uma coisa tão simplória o que eu estou falando aqui. Mas faz todo sentido, gente. Eu vou mostrar para vocês na prática como isso funcionou dentro da minha agência. E foi fundamental. Porque às vezes a gente acaba esquecendo de um cliente de um determinado momento e o cliente ele sente isso. Porque ele não quer ser mais um. Nós, como pessoas, também não queremos ser mais um cliente. Ser colocado para dentro de um processo de uma empresa e ficar lá só recebendo boleto e cobrança. Não. Nós queremos ser tratados de forma diferenciada. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Starbucks. Starbucks é sensacional no mundo inteiro. É a maior cafeteria do mundo. Só não é a maior do Brasil. Perde para o Rei do Mate e para a Casa do Pão de Queijo. Mas no mundo inteiro é a maior. E o Starbucks trabalha com marketing de relacionamento de forma muito precisa. Por quê? Ele tem como praxe... Esse aqui é o mapa da Avenida Paulista. E ele tem como praxe inaugurar uma loja muito próxima da outra. Por quê? Porque ele não quer que o cliente pegue fila. Ele não quer que o cliente passe por uma má experiência dentro da sua loja. Ele quer encantar o cliente. Então, só na Avenida Paulista são nove lojas do Starbucks, uma colada do lado da outra. Em Nova York também é assim. Na Times Square, são mais de 14 lojas, uma do ladinho da outra. Visando o melhor relacionamento com o cliente. O Starbucks quer que o cliente entre, se sirva e tenha uma experiência agradável. Não fique na fila. Olha só a cabeça do americano, né gente? Como pensa. Ele pensa de forma a prestigiar o cliente. Certo? São nove lojas na Paulista e mais uma ali no bairro do Paraíso. Pra quem conhece São Paulo. Outra coisa são os nomes no copo, né? Isso é muito bacana porque abraça, prestigia o cliente, chama o cliente pelo nome. Outras empresas fazem isso também de maneira muito interessante, mas o Starbucks é pioneiro. E isso gera um engajamento social. Consumidores sociais, engajamento social. As pessoas acabam postando e compartilhando isso no Instagram e no Facebook e gerando o famoso boca a boca virtual. Eles compartilham a marca gratuitamente. Isso é muito interessante. Marketing de relacionamento. Eu queria fazer um comentário só. Por favor. Eu queria que você comentasse a questão de informação, né? Porque sem informação não dá pra fazer marketing de relacionamento. E o que você recomenda então, por exemplo, pequenos varejistas, dono de açougue, numa padaria, como que ele vai captar essas informações do cliente, pra não depender simplesmente do feeling, como foi lá a moça do... Lógico que uma moça, uma pessoa bem treinada, vai captar as pequenas coisas. Mas pra sistematizar isso, pra varejos, por exemplo, desse tipo que eu falei. Professor, tem que ter a mesma sensibilidade. A palavra é sensibilidade. A partir do momento que você entende que um cliente consome mais do que o outro, que rentabiliza mais a sua empresa do que o outro, eu entendo que ele deve ser colocado numa lista diferenciada do que os demais. Então, um pequeno varejo pode tomar aquele... A gente pode tomar aquele exemplo da padaria, né? Que eu frequento sempre e o dono, os funcionários, eles perceberam que eu sou um cliente frequente. Então, o CRM, ele tem que nascer como filosofia na empresa. Os funcionários, os colaboradores, eles têm que estar atentos àqueles clientes que estão sempre presentes lá, que estão sempre comprando. E aí, a gente pode criar uma lista no Excel, né? E colocar lá os clientes de maior valor, os clientes que mais rentabilizam. E uma lista simples no Excel, falando a data de nascimento, o endereço desse cliente e tornar esse relacionamento mais próximo. Se você não tem margem para dar brinde o tempo todo, uma ligação no aniversário é uma estratégia bacana, gera a aproximação, algum tipo de oferta. Você não está dando de graça, mas você está oferecendo um cupom. Pode ser um pequeno varejo, um salão de beleza, uma padaria, um açougue. Mas todos esses estabelecimentos têm clientes em potencial. Clientes frequentes, clientes que compram mais do que outros. Então, a gente tem que gerar uma lista. Não precisa instalar o HubSpot, mas tenha uma lista que informe quais são esses clientes em potencial e se relacione com eles, dê valor, crie estratégias como essas tantas que gerem o valor agregado em cima desse cliente potencial. Espero que vocês revolucionem os relacionamentos que vocês têm dentro das suas empresas. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos vocês com esse brilho no olhar, essa hora da noite. Agradeço de coração à UFLA, à UFLA Júnior, pela oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado.